Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar a dar início aqui ao nosso webinar, fazendo uma rápida apresentação, então, introdutória. Eu sou Marcos, especialista de entregabilidade. Eu trabalho na empresa PMWeb Marketing Cloud Service, que até há algum pouco tempo atrás era conhecida no mercado como Responses no Brasil. O que aconteceu é que a empresa Responses foi, alguns meses, comprada pela Oracle e quando houve esse movimento de mercado, a empresa, então, se reposicionou para o nome de PMWeb Marketing Cloud Service. E o foco da empresa, então, é na orquestração de campanhas de e-mail marketing. Bom, o foco desse webinar, na verdade, o que eu quero apresentar aqui para vocês é um overview sobre essa área de entregabilidade. Para isso, eu enumerei seis passos, que são passos que eu acredito bastante importantes para que a gente consiga chegar na caixa de entrada, que é o objetivo de qualquer campanha de e-mail marketing. E tudo isso com uma visão, digamos, um pouco mais introdutória, realmente de overview, passando por todos os fatores que vão influenciar na entregabilidade e quais são as melhores práticas de se trabalhar com cada um desses fatores. Então, é isso que eu tenho em mente para trabalhar por esse período aqui com vocês. Então, o primeiro ponto é a gente precisa entender o que é reputação de IP. Então, reputação de IP, basicamente, todo o remetente, todo o sender, quando ele vai fazer o disparo de um e-mail por uma campanha, ele se utiliza de um IP, que é um protocolo de internet, que é uma numeração com cerca de nove ou dez dígitos. E toda vez que esses disparos são feitos, nós criamos nessa numeração, nesse protocolo de IP, uma reputação perante os provedores de e-mail ou também chamados de ISPs. ISPs, que é a sigla de Internet Service Providers. Então, com base na qualidade da lista de e-mails que nós enviamos, tanto uma qualidade boa ou uma qualidade ruim, nós vamos criando um histórico do quão bom ou ruim são os dados que nós enviamos para cada um dos provedores. E esses provedores vão analisando com o passar do tempo, durante alguns períodos, a nossa reputação. Então, é dessa forma que, de uma forma bem sucinta, é criada a reputação de um IP. Então, basicamente, o IP vai ser um tipo de identificação para os provedores consultarem como é que está a nossa reputação. Então, por isso que, quando a gente vai pensar em e-mail marketing, em campanha de e-mail marketing, um passo inicial bastante importante é focar em como é que está a nossa reputação de IP. Então, seguindo aqui, o IP, como eu tinha dito, ele recebe uma reputação de cada um dos ISPs, de cada um dos provedores. Então, o Hotmail vai verificar como é que está a nossa reputação, o Gmail, o Yahoo e assim por diante. E esses provedores, eles vão determinar a reputação em 24 horas, 7 dias ou 30 dias de tendências de performance. O que eu quero dizer com isso? A qualidade dos dados que nós enviamos, e quando eu me refiro à qualidade, eu falo de listas de endereços de e-mails existentes, que não são inválidos, que não possuem erros de digitação, endereços que não nos retornam como um bounce, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que é. Quando a gente tem uma qualidade de base realmente efetiva, a nossa reputação vai melhorar perante os provedores. E esses provedores, eles vão analisar esses dados não em um único dia, mas durante essas sequências de período. O que eu quero dizer com isso é que, caso tenhamos uma performance, digamos, boa, e num determinado dia temos queda nas métricas, isso não significa necessariamente que a nossa reputação vai ficar ruim perante os provedores. Justamente porque eles analisam a tendência de performance desses períodos. Não vai ser num único dia que a nossa reputação vai ficar ruim. Esse, então, foi um primeiro ponto, né, é se ter um entendimento do que é a reputação de IP e como é que ela pode ser afetada perante os filtros anti-spam dos provedores. O segundo ponto, e acredito que seja um dos mais importantes aqui desse nosso webinar, é ter um conhecimento do que eu chamei aqui de ecossistema de entregabilidade. O ecossistema, ele vai englobar todos os fatores que quem quer entender entregabilidade e monitorar a entregabilidade precisa ter conhecimento. E quais são esses fatores, então? O primeiro deles é a parte de infraestrutura. Eu enumerei alguns itens aqui, mas eu vou trocar um pouquinho a ordem do que eu vou falar. Eu vou começar pelo IP dedicado. Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Tá, e agora voltou o som ou continua falhando? Tá, legal. Vamos continuar, então. Então, tá pessoal, continuando a parte de infraestrutura, existem opções quando se vai iniciar uma campanha de e-mail marketing de se utilizar esse IP de forma dedicada ou compartilhada. A minha orientação é que sempre se seja configurado um IP dedicado. Existem vantagens para um IP dedicado e para um IP compartilhado, mas olhando historicamente, basicamente a vantagem de um IP compartilhado é que ele seria mais barato, mas não necessariamente isso geraria bons frutos para a gente com o passar do tempo. Então, assim, eu vejo que um IP dedicado é a melhor maneira de a gente iniciar uma campanha de e-mail marketing, porque desde o início do disparo nós vamos criar uma reputação de IP que pertence somente a nós mesmos. Ou seja, a reputação do nosso IP, à medida que ela não é compartilhada por um outro remetente de e-mail, caso esse remetente, digamos que possua uma base de envio suja, com hard bounces ou que não performe bem, isso vai fatalmente refletir na reputação do nosso IP, o que não seria bacana. Por um outro lado, aliás, uma... Oi, Daniele, pode falar. Existe essa questão com relação à base pequena. Num primeiro momento, pode servir, sim, mas à medida que essa base vai crescendo, e eu acredito que seja o objetivo de todo mundo que trabalhe com e-mail marketing, eu oriento sempre que se trabalhe com IP dedicado, até porque a questão de mensuração dos resultados, se a gente tem algum problema em relação à entregabilidade, para a gente poder monitorar e detectar aonde é que está esse problema, com o IP dedicado vai ser bem mais fácil do que em relação ao IP compartilhado. Eu já vejo as questões de vocês aqui, pessoal, eu só quero acabar de passar esses itens aqui de infraestrutura. Depois, a gente tem a questão de DNS reverso, que é algo que já é bastante utilizado, já faz algum tempo, não é nenhuma novidade, mas só para deixar registrado aqui para vocês, o DNS reverso, ele serve para verificar se o IP atual que a gente está fazendo o envio, ele é o mesmo informado dentro do registro DNS do servidor, porque isso evita que alguém utilize o domínio que não lhe pertence para enviar um spam, então é algo bem básico e um DNS reverso não configurado facilmente, as mensagens para a grande maioria dos provedores vai cair no spam. Depois nós temos as questões das autenticações, não existe, na minha opinião, nenhuma mais importante que a outra, as três precisam necessariamente serem configuradas para a gente ser configurado como um bom enviador e não ter problema de spam. Existe muito envio de e-mail no mundo e no Brasil e as autenticações, elas nos ajudam a não serem confundidos com spammers. Então, o que é a publicação de registro SPF? O SPF é basicamente, ele designa quais são os IPs autorizados a fazer o envio de e-mail marketing em nome de algum domínio. Então, por exemplo, um cliente contrata a Paymoab e a Paymoab faz a autenticação, o cliente delega o domínio para Paymoab, a Paymoab faz a autenticação SPF e o IP da Paymoab é autorizado a fazer o disparo daquela campanha em nome do domínio do cliente. Mais ou menos assim que funciona. Depois nós temos a autenticação de assinatura de mensagem com Dequim, que isso vai nos auxiliar... Na verdade, o Dequim é uma assinatura digital que vai colocar no cabeçalho do e-mail algumas informações. Quando o e-mail for disparado, essas informações vão ser checadas pelo provedor junto ao DNS do domínio. E isso vai fazer a verificação quanto à autenticidade desse domínio. Então, a primeira autenticação SPF, ela autentica o IP, se o IP está autorizado a enviar ou não. E a segunda vai fazer a checagem, se o domínio está autorizado para fazer o envio ou não. E por último, mas não menos importante, a gente tem a autenticação de Dequim, que para o Dequim estar funcionando, as duas autenticações anteriores, SPF e Dequim, precisam estar configuradas. E o Dequim, na verdade, é um conjunto de regras que também são publicadas lá dentro do DNS pelo remetente. E o provedor de e-mail, ele vai verificar quando uma mensagem chegar. Em primeiro lugar, se o remetente é quem está dizendo que é mesmo, através do SPF e do Dequim. E caso não seja, o DMARC vai dizer quais são as regras do que é necessário fazer numa situação dessa. deve deixar sim mesmo, deve colocar o e-mail em quarentena ou deve colocar o e-mail no spam. Isso, então, é uma forma existente para se evitar o problema de phishing, que é um problema bem grande aí no Brasil. Passando para o próximo item, aqui, a questão de volume e consistência, eu já respondo à questão ali que estava postada, tá, gente? Só quero adiantar um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo de a gente ver todo o conteúdo. Quanto a volume e consistência, é bastante importante que a gente faça isso de forma regular, tá? E quando a gente necessita fazer aumento no volume, esse aumento não seja de forma inconsistente, como eu pontuei aqui, tá? Os filtros antes para os provedores de e-mail, eles vão estar sempre olhando tanto para a qualidade dos nossos dados quanto para o volume que a gente está fazendo o envio, né? E se for necessário, se fazer um aumento, a minha recomendação é que esse aumento seja feito de 10% a 15% do volume total que a gente está disparando, tá? Um envio de campanha muito irregular, né? Por exemplo, hoje eu estou enviando para 10 mil, depois amanhã eu estou enviando para 50 mil, depois no dia seguinte eu já diminuo esse volume. E isso acaba levantando suspeitas por parte dos filtros antes dos provedores, né? que começam a aparecer que as nossas campanhas de e-mail marketing são de spammers, né? Como é que esse cara que um dia mandava X volume agora está mandando tanto volume a mais, né? Então a gente precisa ter esse cuidado para o volume ser aumentado de forma bem gradual. Depois, um dos pontos que eu considero mais importante aqui no nosso ecossistema de entregabilidade é a questão do engajamento, né? Uma das principais métricas para classificar se uma mensagem vai cair no inbox ou no spam, né? Então eu pontuo aqui que um declínio na faixa de abertura e cliques eles podem ser um indicativo de booking, ou seja, pode ser um indicativo de spam, né? Não necessariamente isso aconteça, mas é um forte indício quando a gente observa naquela linha de tendência daqueles períodos que eu tinha falado de 24, 7, 15, 30 dias, tá? Sempre observando aquela linha de tendências. E o comportamento da maioria dos usuários pode influenciar também uma mensagem cair na caixa de entrada ou no spam. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa, ela clica lá no botãozinho de spam do Gmail é muito provável que no dia seguinte, quando ela receber a mensagem do mesmo remetente essa mensagem vai cair no spam porque ela havia demonstrado que não estava satisfeita com aquele conteúdo. Aquele conteúdo não era relevante e ela marcou como spam. Mas à medida que muitas pessoas começam a ter o mesmo comportamento, mesmo que eu não tenha marcado spam, o provedor é possível que ele já comece a colocar automaticamente para mim também essa mensagem no spam, simplesmente pelo fato que ele visualizou uma porcentagem grande de pessoas que recebem daquele remetente marcando a mensagem como spam, tá? Então, o comportamento da maioria pode influenciar no inbox ou no spam de grande parte da base também. Depois, um próximo ponto é a questão dos bounces, que são os e-mails que retornam. Eles podem ser classificados tanto em hard quanto em soft. Ambos podem ser prejudiciais para a nossa entregabilidade. Os hard bounces, numa constituição bem simples, são todos aqueles e-mails inválidos ou desconhecidos ou que são digitados de forma errada e a gente acaba enviando para esses endereços de e-mail. Eles normalmente são um precursor de spam traps, que eu vou conceituar um pouco mais adiante. Pessoal, acho que a gente teve uma falhazinha aqui, só me dê um likezinho se vocês estão conseguindo me ouvir agora para a gente retornar. Então, acho que a gente já está vendo aqui bastante like, acho que a gente já pode retornar. Tá, ok. Então, como eu estava dizendo, só deixa eu ver se a gravação aqui está ok. Tá, continua. Então, como eu estava dizendo, os hard bounces, eles podem, normalmente, são um precursor de spam traps quando as nossas taxas de hard bounces começam a aumentar. Então, é um fator bastante importante que pode impactar aí na nossa entregabilidade. E, no slide adiante, eu mostro ferramentas que a gente pode identificar algumas spam traps, mais especificamente para o provedor de hotmail, que na imensa maioria dos casos é o domínio de e-mail que mais existe na base da maioria dos remetentes do Brasil. E, enfim, spikes, aumentos do gráfico, são indicativos de entregabilidade quando essa taxa aumenta. É uma informação que eu tinha falado ali anteriormente para vocês. Os soft bounces também são aqueles e-mails que retornam de forma temporária. Então, esses endereços, eles só não podem, como eles devem ser tentados, enviar novamente. É claro que a gente precisa pensar em alguma estratégia de como é que vai ser esse envio para essas pessoas. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, se eu tive uma porcentagem X de soft bounces, não necessariamente no dia seguinte, imediato, é que eu vou enviar para essas pessoas. E eu posso pensar em alguma regra também para quantas vezes eu tenho que visualizar um soft bounce de um determinado e-mail para remover ele da lista, porque se ele retorna muitas vezes também, já não é legal continuar enviando para ele, apesar de ser um erro temporário. E os motivos mais comuns de soft bounces são a caixa cheia, que ocasiona um atraso na entrega, e também quando existem problemas com o servidor de e-mail de alguns provedores. E isso acontece de uma forma um pouco mais comum nos provedores de wall e ball, pelo que eu analiso, do que em outros provedores. Infelizmente, esses provedores parecem ter uma infraestrutura um pouco menor do que os outros provedores, como o Hotmail, Gmail e Yahoo, e eles acabam tendo menos oportunidades, menos formas de receber um volume grande de e-mails como esses outros provedores. Então, eu diria que é um pouco mais comum da gente ver taxas mais elevadas de soft bounce em relação a esses dois provedores de ball e wall do que os demais. Complaints, que são as taxas de reclamação, quando o usuário clica no botãozinho de spam lá do Gmail ou no botãozinho de junk ou lixo lá do Hotmail, como em todos os outros provedores que também possuem esse mecanismo de reclamação spam. São indicativos de que o usuário realmente não tem mais interesse em receber aquele tipo de mensagem, aquele conteúdo não é relevante para ele. E são um dos principais motivos para bulking ou bloqueio, ou seja, para e-mails caindo na caixa de spam ou para e-mails nem entrando no provedor. Motivo para os e-mails serem direto bloqueados na porta do provedor. E todas essas taxas de reclamação, elas são baseadas em programas de feedback loops que são disponibilizados por alguns provedores. Então, provedores como Hotmail, Yahoo e Terra, aqui no Brasil, eles fornecem algumas ferramentas onde nós podemos fazer alguns cadastros nesses provedores. E a partir desse cadastro, toda vez que nós enviamos uma campanha e algum usuário reclama spam, nós conseguimos receber a informação de qual é o endereço de e-mail que reclamou spam. E dessa forma, a gente tem a possibilidade de remover essa pessoa dos próximos disparos, o que vai com certeza melhorar bastante a nossa entregabilidade de e-mail. Um outro provedor grande, que eu diria que é o segundo maior na base da maioria dos clientes, que é o Gmail, ele não possui esse recurso, mas ele possui um recurso um pouco semelhante, que é o link de descadastro, que é inserido no código HTML, da mensagem, mas que eu mostro esse recurso um pouquinho mais em detalhe no slide seguinte. As Spot Traps também fazem parte desse ecossistema de entregabilidade e podem ser classificadas em Recycle, ou seja, então, são os endereços de e-mails que foram abandonados por algum usuário em X meses, suponhamos que um usuário de Hotmail abandonou a sua conta há cinco ou seis meses, então o Hotmail pode pegar essa conta para ele, para transformar em Spot Trap, e dessa forma, quando o remetente de e-mail continuar a fazer envios para esse endereço que não possui interação, o Hotmail vai identificar isso e de alguma forma vai penalizar a nossa reputação perante ele, perante o Hotmail. E um segundo tipo de Spot Trap e que é mais perigoso que a Recycle, é o do tipo Pristine, que são e-mails originalmente, eles são criados pelos provedores para capturar spammers, e como é que isso acontece? A partir do momento que esses endereços são criados, pegando novamente o exemplo do Hotmail, a partir do momento que ele é criado, esses endereços de e-mail são distribuídos na web em formulários, e spammers com seus softwares, seus robozinhos, conseguem capturar endereços de e-mail nos formulários distribuídos pela internet e formar suas listas. Essas listas formadas que podem ser comercializadas e daí o motivo de nunca se... a razão de nunca se comprar uma lista, ou então esses spammers podem eles mesmos fazer esses disparos. A partir do momento que o provedor identifica que recebeu esse endereço de e-mail e esse endereço de e-mail que nunca pertenceu a uma pessoa de verdade, com certeza a nossa reputação de IP também vai ser penalizada. Então, spammers na verdade são mecanismos dos provedores e também de blacklists, que é um próximo item que a gente vai ver, blacklists também possuem spammers para fazer esse controle e digamos punir a nossa reputação de IP quando a gente faz o envio para esse tipo de e-mail. Então, as blacklists, elas são listas de IPs identificados como má reputação de envio. Como é que elas identificam essa má reputação? Através de remetentes que enviam para endereços opt-out, ou seja, endereços de pessoas que não solicitaram um cadastro, ou endereços inativos por longos períodos, por longos meses, e isso pode acabar no listamento do nosso IP lá numa blacklist. Eu coloquei aqui que elas podem ser tanto classificadas tanto quanto punitivas como informativas, porque existem blacklists que não vão verdadeiramente nos dar um real impacto na nossa entregabilidade. Existem blacklists informativas, por exemplo, que são utilizadas somente por domínios corporativos e não pelos grandes provedores e que, se estivermos listados, não vão nos impactar de uma maneira negativa. mas já há outras, há exemplo aqui da Spanhouse que eu coloco, que seria a blacklist mais preocupante de todas, caso sejamos listados, tudo que nós enviarmos, tudo não, mas eu diria assim que entre 70% e 80% de tudo que enviarmos pode ser bloqueado. Então, é bem importante o constante monitoramento de blacklists e principalmente Spanhouse e esse bloqueio bastante grande acontece porque os próprios provedores utilizam das informações da Spanhouse para fazer esse bloqueio. A Luana perguntou aqui como é que a gente pode consultar as blacklists e eu vou passar no slide seguinte já aqui como é que a gente faz isso. Eu tenho um slide seguinte que fala só de ferramentas, Luana, daí a gente vai abordar esse ponto. O ponto 3 é a gente ter em mente quais são as top razões de Spanhouse e bloqueio que vão nos ocasionar esses problemas de reputação e é nesses e a partir do momento que a gente tem em mente quais são os fatores que mais nos prejudicam é onde a gente tem que fazer o nosso monitoramento mais constante para caso a reputação ela caia a gente saiba onde buscar as informações a origem do problema que está sendo ocasionado. Então, na verdade todos esses fatores que são apresentados aqui altas taxas de reclamação em spam altas taxas de hard bounces atingir spam traps e o baixo engajamento ou seja baixas taxas de aberturas e cliques elas vão ocasionar problemas de reputação não necessariamente a gente precisa ter todos esses quatro fatores aqui para ter problemas de reputação com apenas um desses fatores a gente já pode ver algum tipo de complicação mas são nesses quatro aqui que a gente precisa sempre ficar atento e monitorando essas métricas nesse próximo slide eu tenho um pequeno andamento do histórico de como é que funcionou e como é que funciona para o que que o filtro anti-span dos provedores está olhando então acerca lá de não é exatamente essa data mas exatamente há mais ou menos 12 anos atrás lá na Old School do email marketing os filtros anti-span olhavam bastante para o conteúdo e para as palavras potencialmente spam dentro do email marketing e isso não significa que hoje em dia não seja olhado pelos filtros anti-span mas significa que já não tem um peso mais tão grande como tinha antigamente daí depois num período intermediário nessa linha de tempo há mais ou menos sete anos atrás se deu uma importância maior para a reputação que o IP está tendo e nas taxas de reclamação nas spam complaints para classificar se uma mensagem vai cair no inbox ou no spam e mais atualmente e mais atualmente em conjunto também com a reputação de spam e com as taxas de reclamação é muito importante para os provedores identificarem o engajamento dos usuários ou seja é uma métrica que vai decidir se a mensagem vai cair no spam ou no inbox o engajamento as taxas de aberturas e de cliques elas sempre tem que estar constantemente sendo monitoradas se a gente tem uma queda a gente tem que voltar para a nossa linha de tendência ver em que campanha isso aconteceu em qual provedor isso aconteceu tentar cada vez mais ir para o detalhe e ver quais são as possibilidades que a gente tem para fazer essa taxa de abertura e de cliques para o nosso engajamento voltar a crescer a partir do momento que essas taxas voltam a crescer as nossas mensagens elas começam a cair na caixa de entrada e não mais no spam métricas e limites quais são as métricas que podem nos influenciar que podem digamos influenciar de forma positiva a reputação do IP a primeira delas é adicionar remetentes confiáveis isso é muito bom isso é muito legal que basicamente um provedor aliás um usuário que adicionar o endereço de e-mail de um remetente como confiável essa mensagem nunca mais cai no spam porque o usuário já deu o crédito dele ele já disse que é confiável então vai se assegurar que a mensagem caia no spam então fazer campanhas adicionar uma mensagem pedindo para adicionar remetentes confiáveis é algo bastante legal que pode ter algum impacto positivo nas nossas métricas abrir e clicar com certeza como eu já tinha falado antes encaminhar é algo positivo favoritar como estrela no caso ali do Gmail do IG e do Globo também são métricas positivas e por incrível que pareça responder também algo positivo embora isso não seja comum quando a gente faz o envio de campanhas promocionais as mesmas regras elas valem para qualquer tipo de e-mail seja para o e-mail promocional ou para o e-mail pessoal e quando a gente faz a troca de e-mails muito é identificado pelos provedores a relevância daquele e-mail quando a gente fica se correspondendo com uma pessoa por exemplo então mesmo que não ocorra de uma forma efetiva essa métrica de responder ela também é positiva de todas essas métricas aqui quais são as mensuráveis em geral dentro das plataformas de e-mail são as aberturas e os cliques o resto aqui dessas que eu estou pontuando nessa tela não seriam mensuráveis depois nós temos as métricas negativas que seriam os bounces e quando a gente verifica o bounce a gente tem que analisar tanto o soft quanto o hard não somente a taxa deles consolidada quando ocorrem as taxas de reclamação isso aqui é bastante negativo como eu tinha falado para vocês cair o spam traps sejam do tipo reciclado ou do tipo pristine é negativo marcar o e-mail como lido sem ter lido ele também é negativo assim como deletar uma mensagem então todas essas informações aqui vão estar sendo analisadas pelos provedores para identificar se aquela mensagem está sendo relevante ou não e dessas métricas aqui as que são mensuráveis pelas plataformas em geral são os bounces as taxas de reclamação para aquelas que possuem integrado um sistema de feedback loop que eu vou falar um pouquinho mais adiante que recebe essa informação a gente consegue identificar também as spam traps mas marcar como lido e deletar elas não são métricas mensuráveis aqui eu tenho o limite das métricas que eu sempre gosto de pontuar que a partir do acima dessas taxas a gente já pode começar a ter problemas mais sérios de entregabilidade então reclamações spam em geral a gente não pode passar de 0.2% acima de 0.2% uma quantidade considerável de e-mails já pode começar a cair na caixa de spam os nossos hard bounces é claro que o ideal não é ficar até 3% o ideal é o mínimo possível porque esses aqui são os endereços inválidos aqueles endereços que não existem de verdade mas é a partir do mais ou menos uns 3% que a gente pode começar a gerir um impacto maior na entregabilidade também também existe um dado para os bounces combinados que eu coloco a partir de 5% embora eu já considere uma taxa bastante alta porque se a gente possui 5% de bounces combinados isso significa que a gente só entregou 95% e eu considero uma taxa de entrega de 95% baixa uma média boa eu vou considerar entre 97% e 98% de entrega eu posso considerar legal e uma taxa de unsubscribe uma taxa de descadastro de 0.2% acima desse valor aqui já é legal também começar a investigar o porquê que as pessoas estão fazendo tanto o descadastro da minha newsletter da minha campanha promocional possivelmente o conteúdo que eu estou enviando para ela não está sendo tão relevante assim então aqui a parte de ferramentas e aqui eu vou poder responder a pergunta da Luana que ela tinha feito sobre como consultar as blacklists mas a primeira das ferramentas é a de verificação do Sender Score eu comecei o webinar dizendo que é muito importante a gente ter um entendimento do que é a reputação do IP e a gente precisa monitorar a reputação desse IP e como é que a gente faz isso existe uma ferramenta chamada Sender Score .org ela está aqui na imagem mas eu vou colocar aqui para vocês caso tenha alguém que ainda não conheça pode acessar a ferramenta logando com ela através de um cadastro ou logando pelo LinkedIn a gente consegue de forma gratuita verificar tanto a pontuação do Sender Score que vai de 0 a 100 quanto a situação de algumas outras métricas como Spam Traps e reclamações Spam é claro que a ferramenta numa versão gratuita só vai nos dar os níveis de baixo médio ou alto mas com a ferramenta paga a gente consegue ver a porcentagem ou a quantidade real dessas métricas mas de qualquer forma é uma ferramenta que dá para usar e já ter uma boa ideia de como é que está a nossa reputação de IP e como é que a gente faz para identificar o nosso IP ou de qualquer outro que a gente queira então eu botei aqui três exemplos dos três principais provedores no Gmail a gente vai lá naquela setinha do canto superior direito clica lá e depois em Show Original ou mostrar o original quem tem versão em português isso vai abrir uma nova aba lá no navegador com o código fonte do cabeçalho da mensagem e na linha na linha chamada Received lá no final vai ter a numeração IP aquele ali é o IP da mensagem detalhe importante quando a gente for fazer isso a gente precisa fazer da mensagem original se a gente receber o encaminhamento de uma mensagem e for fazer esse processo para pegar o IP a gente vai pegar o IP da máquina da pessoa que nos encaminhou e não do enviador original então para pegar esse dado precisa ser da mensagem original daí depois para verificar como pegar o IP no Hotmail é um processo bem parecido lá na barrinha superior tem os três pontos onde eu tenho a opção de exibir a origem da mensagem e na mesma linha Received eu tenho lá o IP do enviador e depois eu só pontuo aqui no Yahoo também exibir o cabeçalho completo e eu consigo pegar o número do IP o Wagner está me perguntando sobre se eu conheço a blacklist DRMX e Lashback elas não são acredito que não sejam blacklists punitivas acredito que sejam informativas se forem punitivas provavelmente sejam utilizem de provedores menores para fazer algum processo e não desses grandes provedores como Hotmail Gmail Yahoo mas daqui a pouquinho eu já mostro para vocês a ferramenta uma ferramenta bem boa que a gente tem para fazer o monitoramento e possíveis formas de extrair o IP de uma blacklist uma próxima ferramenta então é o SNDS e eu vou passar aqui para vocês também pelo chat o link dessa ferramenta para a gente utilizar essa ferramenta é necessário ter um e-mail de Hotmail ou de Outlook logando então com esse endereço de e-mail pode ser a mesma senha do e-mail que a gente já tinha a gente possui uma ferramenta específica do Hotmail então só vai nos dar informação nesse provedor e vai nos dar informações de spam traps de reclamações spam e de possíveis bloqueios no Hotmail então aqui eu tenho uma telinha que me mostra a interface dela eu tenho nessa tela um menu esquerdo onde existe uma opção de request access então se eu digitar nesse campo aqui embaixo o número IP que eu quero fazer o cadastro é só eu dar um submit aqui e vão me aparecer algumas opções de endereço para eu fazer a confirmação normalmente as opções que aparecem ali que eu tenho que é necessário marcar são de endereços abuse arroba ou postmaster arroba então se eu não tenho um desses domínios um desses endereços para o meu domínio do meu site eu preciso criar esse endereço porque é para algum daqueles ali que eu tenho que selecionar para fazer a confirmação do cadastro feito isso então a ferramenta já vai começar a mostrar aqui os dados para a gente no smds depois ainda dentro dessa ferramenta na opção de view ip status caso eu tenha algum ip que esteja bloqueado no hotmail quando eu tiver o cadastro nessa ferramenta esse ip vai aparecer aqui com uma possível razão então é uma ferramenta bem útil da gente utilizar e já tomar alguma ação em relação àquele ip e ainda a tela principal digamos do smds seria essa aqui onde lá na última coluna de trap hits vai nos mostrar a quantidade de spam traps do tipo reciclada somente que eu atingi no provedor do hotmail e esse dado ele é por dia a ferramenta não me fornece o dado por campanha somente por dia então caso eu atinja alguma spam trap eu tenho que verificar todas as campanhas que eu enviei num determinado dia e tentar identificar qual foi o tipo de base que eu enviei eu também tenho aqui então uma coluna de complaint rate que vai me dizer as taxas de reclamação e uma coluna colorida com as classificações de verde amarelo e vermelho que é a coluna de filter result que vai me dizer que vai dar uma classificação vai me dar um status e esse status ele ocorre a modificação dele de acordo com alguns fatores quais são esses fatores o primeiro é uma alteração inconsistente do volume então se eu fiz um envio inconsistente é possível que uma cor que é verde mude para amarelo ou vermelho se eu atinjo spam traps dependendo da quantidade isso pode modificar também da mesma forma se eu tenho taxas de reclamação altas isso pode modificar se está amarelo ou ficar vermelho ou se estava verde ficar amarelo ou vermelho e por incrível que pareça quando eu altero o template da minha campanha isso também pode refletir no tipo de classificação de cor aqui dessa coluna então é uma ferramenta interessante da gente fazer o cadastro e obter alguns dados eu diria que o mais importante nela realmente são a quantidade de spot traps visualizadas é o recurso dela que eu mais utilizo mas de qualquer forma todos os dados que são gerados dentro do SMDS eu considero eles secundários as informações que são fornecidas pela plataforma que a gente utiliza de abertura de clique de bounces de taxa de entrega de taxa de descadastro são as informações primeiras são os dados primordiais que a gente precisa analisar para verificar como é que está a qualidade da nossa campanha a partir da análise desses dados dentro da plataforma é que a gente começa a ir para essas ferramentas secundárias para ter um pouco mais de subsídio em relação ao que está acontecendo na nossa campanha uma ferramenta seguinte estão todos me ouvindo? deem um like aí vamos ver deu uma falinha aqui mas eu acho que eu já voltei normal tá legal então a próxima ferramenta que eu havia comentado anteriormente com vocês é a de feedback loop que é aquele cadastro numa plataforma que somente alguns provedores fornecem esses provedores são o Hotmail o Yahoo e o Terra se vocês não trabalham diretamente numa área de TI é muito provável que vão precisar do suporte dessa pessoa para fazer o cadastro nessas três ferramentas eu estou colando aqui no no chat o link de cada uma delas deixa eu ver se foi aí foi são três links a de Hotmail a de Yahoo e a do Terra ali existem todas as informações de como é que se faz o cadastro alguns provedores vão pedir o IP outros vão pedir o Hotmail é um pouco mais complexo ele pede uma quantidade de informações um pouco maior para autenticar para ele poder confiar que realmente quem está solicitando esses dados é um remetente mesmo e assim eu não vou entrar tão em detalhes como se faz o cadastro dessa ferramenta porque como eu falei realmente é sempre necessário o apoio de uma pessoa de TI para isso mas qualquer eu vou deixar o meu e-mail de contato com vocês no final e qualquer dúvidas que tiverem podem ir me passando também havia comentado que o Gmail não possui propriamente da maneira como os outros provedores possuem um feedback loop mas ele possui uma função de unsubscribe uma função de descadastro que vai funcionar na realidade somente quando existem as autenticações de SPF e DKIM configuradas então é mais um motivo para a gente ter no mínimo essas duas configurações essas duas autenticações configuradas mas o Gmail ele só vai habilitar para a gente essa função caso ele identifique nossos dados e engajamento ou seja se a qualidade se a quantidade as taxas de aberturas e cliques forem suficientes para o Gmail então ele vai habilitar a função para a gente caso não sejam suficientes a função simplesmente não vai aparecer lá na interface do Gmail que eu já vou mostrar para vocês como é que ela aparece tá outro detalhe é que essa função ela não fica válida com um e-mail no Gmail caindo no spam tá então ela só pode ela só funciona caso o e-mail caia na caixa de entrada só um minutinho pessoal que eu estou tentando passar o slide aqui mas acho que ele voltou a funcionar o som tá vamos continuar aqui eu estou falando do recurso do Gmail do link de descadastro tá eu tenho aqui na tela então um exemplo do e-mail que possui isso habilitado eu quero mostrar para vocês como é que a gente identifica que o recurso ele está funcionando primeiro lugar o e-mail caiu na caixa de entrada a gente consegue ver que ao lado do from name existe um link que como eu uso em geral o Gmail em inglês ali vai estar unsubscribe tá se não em português vai estar demonstrado de outra forma então a a primeira visão que a gente tem é aquele link ele está visível então o recurso ele está funcionando e se eu clicar ali o Gmail vai fazer diretamente o descadastro para mim o que é muito bom porque é preferível que o usuário se ele não tem interesse na mensagem ele faça esse descadastro ao invés de clicar no spam ao invés de reportar o spam o que prejudica minha interrogabilidade clicando na flechinha ali embaixo do nome do remetente vai abrir uma abinha no Gmail também e eu consigo ver que existe uma opção de unsubscribe também de descadastro que também tem um link então aquele link ali ele vai funcionar da mesma forma e na verdade esse link aqui ele já existe há bastante tempo a implementação que o Gmail fez não faz tanto tempo assim realmente foi aquele link do lado do nome do remetente de forma mais visível e um outro ponto que a gente consegue visualizar o funcionamento disso é quando nós clicamos no spam que no Gmail é aquele simbolozinho do ponto de exclamação e abre essa janelinha aqui nos dando tanto a opção para reportar o spam como opção de fazer o descadastro e reportar o spam ou seja o Gmail ele não vai se a pessoa quer realmente reportar o spam o Gmail vai reportar o spam de qualquer forma mas ele também vai dar a opção de junto fazer o descadastro ou seja num próximo momento se o usuário selecionar descadastrar e reportar o spam ele vai fazer isso somente uma vez porque eu vou receber esse dado e não vou fazer mais um disparo de campanha para esse usuário que reclamou o spam então é um recurso que nos ajuda a evitar aquelas taxas de reclamação spam que eu tinha apontuado como um dos top problemas de entregabilidade e está à disposição para ser utilizada aqui então é a ferramenta uma das eu acredito uma das melhores ferramentas que tem para a gente verificar a questão não somente de blacklists embora ela utilize bastante para blacklists não somente para isso então se a gente acessar mxtoolbox.com vou botar aqui para vocês no chat a gente consegue verificar em que blacklists que a gente está listado tanto fazendo a busca pelo IP ou somente pelo domínio de disparo do e-mail e a partir do momento que a gente identifica que nós estamos listados em algum em alguma blacklist eu não me recordo agora se aqui na mxtoolbox já existe um link direto para o site da blacklist mas caso não exista é só procurar no google ter o nome da blacklist que facilmente vai se encontrar em geral as blacklists possuem um recurso chamado de lookup que é somente para fazer a busca do IP então a gente pode fazer um double check ali no site da blacklist se realmente a gente está listado e normalmente quando a gente faz essa busca ali no site da blacklist já existem algumas informações que vão nos dizer ou o motivo pelo qual está listado ou então um formulário de contato para a gente entrar em contato com o suporte da blacklist e ter mais subsídios mais informações para saber o porquê está listado e o que é necessário fazer para a gente sair desse listamento então na verdade assim quando esse tipo de situação acontece não existe uma fórmula mágica o primeiro passo é identificar qual é a blacklist e qual é o processo necessário para junto ao suporte da blacklist seja por e-mail ou seja por formulário via site como em geral é para a gente fazer esse deslistamento então aqui pessoal a gente chegou no nosso último ponto vou tentar não me alongar muito aqui porque o nosso tempo também já está bem no finalzinho e são os nossos guidelines gerais são algumas dicas que eu queria passar para vocês que vão nos ajudar em alguns aspectos em relação ao aumento de taxa de engajamento a evitar spam e ter cada vez mais e mesmo inbox então o primeiro deles seria sobre o que fazer em relação ao aumento das taxas de aberturas então quais são os nossos duos enviar apenas para aqueles que são engajados e eu coloquei na coluna de don'ts não enviar para inativos isso não significa que a gente nunca possa enviar por inativos mas isso não pode acontecer com uma frequência grande ou todos os dias o envio de campanhas para inativos eles precisam ser feitos por uma comunicação especial para essas pessoas com um volume adequado esse volume não pode ser igual ao meu volume de engajados mesmo que a gente tenha um número superior de inativos ao número de engajados a quantidade que a gente precisa enviar por dia ela precisa estar diluída do nosso número de engajados porque isso é um dos pontos principais que vai nos ajudar a não ter a reputação do IP impactada como em geral acontece quando a gente envia para os inativos a outra questão é ter o foco na linha do assunto então a nossa linha do assunto precisa ser coerente e precisa fazer alusão ao que a gente está mandando ali no conteúdo e eu vou ilustrar um pouco mais disso num exemplo de um slide seguinte criar um call to action claro e de preferência esse botão esse call to action ele precisa estar localizado nos primeiros 300 pixels do e-mail porque é essa região em que o usuário vai poder visualizar o banner principal ou a parte principal do assunto com um botão e vai poder clicar sem mesmo fazer o scroll a gente pode utilizar os pre-headers para também nos ajudar a complementar o assunto e também manter é claro sempre o foco nas métricas de engajamento e ali voltando para a coluna dos don'ts nunca usar caracteres em excesso a gente sabe que os dispositivos móveis eles leem bem até 34 caracteres mais ou menos então o ideal seria nunca exceder muito essa quantidade não usar palavras que podem pegar nos filtros antes por embora a gente saiba que não existe mais um peso tão grande para isso é sempre bom tentar evitar aqueles termos como grátis compre aqui compre já esse tipo de termo e também escrever um sub todo em caixa alta às vezes a gente pode achar que isso vai chamar atenção mas realmente pode chatear o usuário e a probabilidade de a gente ter uma taxa de reclamação mais alta depois aqui eu tenho um exemplo então fazendo essa relação entre um subject uma linha de título sucinta depois eu tenho uma área de snippet ou preheader complementando esse subject então eu tenho aqui conecte mais aliás MotoG iPad e mais então está fazendo relação ao primeiro termo está complementando e quando a gente abre o e-mail o primeiro banner também tem relação com o título e com aquela linha de apoio do preheader e juntamente com o fechamento desse ciclo a gente tem o botãozinho do call to action dos primeiros 300 pixels a pessoa vai poder clicar ali sem a necessidade de fazer um scroll no e-mail depois para aumentar a relevância o que é necessário a gente fazer uma boa dica é fazer a ressolicitação para adicionar a lista de remetentes confiáveis e programos específicos caso as campanhas sejam enviadas dessa forma e como é que a gente deve fazer isso ou como a gente não deve fazer isso como está na lista de don'ts adicionar a lista de remetentes confiáveis sem conteúdo dinâmico ou seja já que a gente vai fazer uma campanha específica pedindo para adicionar remetentes confiáveis já vamos conforme o provedor do destinatário passar toda a instrução de como é que ele tem que fazer esse processo para facilitar e realmente aumentar as chances com que o usuário faça esse processo porque se ele tiver com a mínima preguiça se não tiver a instrução ensinando ele realmente ele não vai fazer isso e outra questão que eu coloquei só salientando que já falei antes é solicitar os usuários para favoritar o seu e-mail isso mais válido para gmail ig e globo então aqui eu tenho um exemplo de um outro remetente onde ali no cabeçalho do e-mail ele diz ali please start this message se você for o usuário do gmail então ele faz o pedido e isso nos cria mais chances de pessoas estarem marcando escrelinha no gmail e a gente está conseguindo criar um pouco mais de relevância perante esse provedor facilitar o subscrab ou seja facilitar o acesso do usuário ao discadastro isso aqui na verdade não sei se é novidade ainda para vocês mas já é um ponto que é um pouco batido na área de e-mail marketing e continua sendo uma verdade universal a gente precisa colocar esse link de descadastro tanto no topo quanto no rodapé porque isso vai evitar que o usuário clique direto no spam que é tão prejudicial para a nossa entregabilidade a gente então precisa facilitar também o acesso e personalização do centro de preferências caso o remetente possua esse recurso então a gente pode adicionar um link em algum local do html para que o usuário personalize o conteúdo que ele vai receber porque com certeza isso vai ser mais relevante para ele e as chances de nós gerarmos métricas ruins vão ser muito menores e de forma alguma a gente deve não adicionar o link de descadastro ou dificultar de alguma forma eu até coloquei um exemplo ali pouco contraste entre a cor da fonte e o background para não ficar visível muito visível para o usuário mas o que acontece é que ele acaba se irritando quando ele não acha esse link e com certeza ele vai clicar com muita força lá no botãozinho de spam que vai ser péssimo para a nossa encrenabilidade então tem que ter o mais visível possível isso e aqui eu coloquei então um exemplo embora todos os exemplos que eu tenho apresentado ali possuem o link esse aqui é mais um exemplo que utiliza tanto o link de escadastro quanto o link de visualizar na web ou visualizar online que é bem importante caso o usuário ocorra algum problema com a visualização dele dentro da interface ou as imagens estejam bloqueadas é bem legal ter essa dupla de links aí customização da frequência do envio primeiro ponto que eu coloco quando aparece esse tópico é que não existe o melhor horário para o envio cada empresa possui o seu público cada empresa está dentro de um segmento que é diferente de outro segmento então a melhor resposta para isso é testar testar e testar tem que fazer teste AB de horário verificar qual é o horário onde a gente consegue maiores taxas de aberturas ou maiores taxas de cliques a gente pode personalizar a frequência de envio de acordo com os níveis de engajamento do usuário se a gente tem uma base que interage mais uma base que interage menos a gente também pode fazer uma personalização do horário que vai ser disparado para cada tipo de base é interessante a gente automatizar o reengajamento e a repermissão ou seja as campanhas de reativação de forma que isso equilibre ou venha sempre aumentar cada vez mais a nossa base mas sempre levando a a o e a a a a a a Abertura